Fala galera, tudo curioso? Tô sendo aqui mais um vídeo do canal, hoje é o Amorzadinho. Pega a visão que hoje eu tô com dois parceiraços meus aqui, tá ligado? Que é das antigas, pra quem assistiu o react mais assistido do canal, que é... Eu reagir não, o Draxler. Lembra, que eu não sei se o Mike tava, acho que era o PH que tava. Mas o Aki Linguiça tava, então tipo assim, coisa das antigas, né? Pegar a gente assistir umas coisas sérias junto, beleza? E é o seguinte, manos, o a gente vai reagir a um cara que tá se destacando bastante. Eu tenho minhas dúvidas se ele é gringo ou se ele é brasileiro. Se alguém souber essa resposta, comenta aí por favor já. Mas mano, direto aparece recomendado pra mim no YouTube dele. E nem aparece nada de standoff pra mim no YouTube, só aparece esse cara, tá ligado? Fiquei curioso mano, cheio de view e pá. Entrei no canal dele 10 mil inscritos, tá ligado? E caraca, esse cara é um pouco diferenciado, tá ligado? Entrei nos vídeos mano, uns bagulhinhos do nada animal. Entrei nos vídeos, um bagulhinho maneirinho, interessante, uns highlights bem feitos, tá ligado? Então eu vim reagir pra vocês, não sei se vocês vão gostar, eu acho que sim. Porque pelo que eu vi ali, o iniciozinho parece ser muito bom. Então é isso, manosada. Esse é o vídeo, já basiquei tudo o que tinha pra basicar pra vocês. Então deixa o seu like no canal, espero que você não me segue no Insta. Segue o P7Gode no Insta aí, tá aí na descrição, tá ligado? Se quiser conversar comigo aí também, pode mandar mensagem com a vontade. E é isso, Mano Zara. Depois da intro, a gente vai assistir tudo junto e... Beijo. Oh rapazinha, o bagulho é o seguinte, antes de começar, ó, esse é o Insta do Pai, várias gracinha lá, ó. Vou rapidinho, ó, escuta. É, pouca coisa, só pra ficar com aquele... Ih, mano, é fazendo merda. Xiii... Botece isso aqui, o que é isso aqui? Quem é esse cara aí, meio maluquinho? Não é esse? Caraca, o bagulho é menor que o meu pé, a caminha elástica, como é que eu faço uma coisa dessa? Rapaz... Sete mil, hein, mas deu sete. Ah, é o sete, né, Mano Zadinha? Deixou o Pai fortão, hein? É o clube do sete, né? Então chegou na minha marca, né? Patrick, você vem sete, sete mil. Então nem quero passar disso, nem me segue. Esquece, não segue não. Deixa no sete aí que tá maneirinho, tá ligado? E, Mano Zado, o canal é esse aqui, ó. Butter, essa é o dois. Já ouviu falar, Aquila? Já vi, eu acho. Mano, o cara... Já vi aquele vídeo dele, ele só o Hunter, que tá com aquela capeta ali, ó. Já vi, já. Hum, então... Então, olha isso aqui, ó. Seis dias atrás, 32 mil views, tá ligado? Vários vídeos estourados e o canal nem tem muita view, mano. Muita view não, muito inscrito. E você entra aqui, ó. Só tem isso aqui, ó. Stand Up 2, Content Creator. Não parece ser russo. Ah, tem um local aqui, ó. Malásia. Não esquece que eu falei que eu achei que ele poderia ser... Malásia. Malásia. E olha que legal, velho. Ele tava com 10k quando eu entrei, agora tá com 10k e 100. Ganhou 100 mil inscritos enquanto eu tava aqui, tá ligado? 100 mil, muita coisa, né? Pô. 10 milhões que ele tem, né? Que isso, Mike? Tá bem, hein, mano? Eu tô na internet de escada de 2008. Caraca, tá na IG? Caraca, moleque. IG? IG? Botou o chip aí, deu ruim. Internet da team. Caraca, esse cara é maneiro. Rapaziada. Olha isso aqui, mano. Antes vai ser várias curiosidades que ele posta, tipo assim, clipe curto, tá ligado? Olha isso aqui, Akla. Você sabia que a precisão da Eagle é nesse pique? Porque a minha não é. Posso dar pra ir? Pode. Testando a prisão da Eagle, acho que é o nome do negócio. Ó. Ah, a minha não é assim, não. O que esse moleque tá fazendo, velho? Porque a minha não é assim, não. A minha não é assim. Nunca na vida, filho. Mas não é mesmo. Eu tiro o barreto assim. O que que vocês moleque fazem pra ir fazer assim, assim? A embot. A embot Z? Sim. Nunca que o tiro vai assim, olha. Será que ele tá puxando pra baixo ou... Será que ele atira e atira? Tem tiro que sai torto, pô. Tem tiro que vai pra direita, esquerda. Então, mas, tipo, ele não tá demorando pra... Será que ele acelerou? Acho que não. Acho que ele tá segurando, tipo spray, tá ligado? Então, isso que eu tô falando, ele atira e põe pra baixo, assim, será? Ele botou no... Um titular de recoil. É, controlando o recoil da Eagle. Pô, mano, mas eu nem sabia que existia controlar o recoil da Eagle, velho. Não estou andando aqui, velho. Calma, isso aqui é só a pontinha do iceberg, velho. Tá controlando o spray da Eagle, né, rapaz? Se quiser aprender, controla o spray da Eagle. Ó, é só a pontinha do iceberg agora. Começa a melhorar, tá? Posso? Por favor. Pode. Travou e voltou. Transcedeu, moleque. É, então, já vi o canal dele já, esses clipes em curtinho. É, esse é o game, esse é o game. Malagode tá do outro lado, eu acho, né? Quem é Malagode? É um inscrito aí, ó. Ah, não, é manteiga. Nossa, quase igual. É que é com M. É só a pontinha do iceberg, né? Ó, coisa de jogo bom, né? Ó, vai e volta aquela coisa toda. O cara voou, velho, parece no CS, tá ligado? Aquele clipe que eu te mandei. O cocô caiu no chão. Muito bonito, né, velho? Agora 4x3 é maneirinho. Agora começou a gracinha, só que vou deixar sem coisa, porque tem coisa ali, tá ligado? Mas no final vai ter um sem coisa. Então, vamos dar play aqui. E ele chamou o Washington pra porrada, tá? Butter, why I need to be like Washington? Ele tá falando, Washington, cai na porrada comigo. É exatamente isso. Não vai ter som pra gente. Ele quer prender o Washington, tá ligado? Não, não, eu tava chamando pra porrada mesmo. Ó, que outra. O Washington é... Hum, o Washington não faz isso não, velho. É uma sogra, tá? É um negócio dos Estados Unidos, né? Hum, o Washington. O Washington é a cidade do PSA. É SNV, velho. Posso falar aqui? Pode. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. É isso? Hum. Câmera lenta. Direita. Entendeu? Hum, hum. Deve ser. Ó, muito bom aí o primeiro reality. Na verdade, vou ser sincero. Eu não gosto de mentira, não. Não achei muito maneiro, não. Você achou alguma coisa maneirinha? Deixa eu ver a foto da... A outra questão. Ok. Eu até sei quem é. Vou dar play aqui, vou lá olhar. É secundário ou principal? É secundário. Tá, deixa eu ver lá. Já vi, já vi. Até daí, vai. Enfim. Então, galera. O primeiro ali, ele falou que tá imitando o Austin, tá ligado? Só que eu não achei muito parecido. Vamos ver isso aqui. Ah, a música que... É algo que destaca nesse reality. Tá muito boa. Não, o bagulho é maneiro. Ah, a música é boa. Não, é maneiro aí, velho. Ih, matou 2021, hein. Tá na hora de chegar ao 2022 agora. Mas é, mas eu não sei se eu te falei isso, mas... Depois que eu vi aquele highlight que tu me mandou aquela vez... Nossa, aquele é muito bom, né? Melhor da história. Pô, aquele daí é bom mesmo. Eu penso naquilo que ele falou, né? É bom, mas não tá melhor que aqui. É bom, mas não é bom, bom, né, velho? Não é aquele, né? Uh, delícia. É verdade, eu. É a lore on... Tá acabando, né? Acho que esse aqui é o último que a gente vai ficar ouvindo sem música de vida. Isso significa... Ele disse que tá sozinho, mas tá denso. Sim. Ó. Aí, vai. Sim, junto com a música, velho. Ficou muito bom. Tô ouvindo pra caramba a música. Ah, é muito falso, cara. Nem ele tá ouvindo a música, velho. Ficou pior. Muito mentiroso. O vídeo tá mudado. Tá mudando a música. É aí, ó. É o ídolo de vocês, tá ligado? Por isso que eu não gosto desse carro. Ô, galera. Tô fazendo minha graça aqui, tá ligado? Sabadão, tá ligado? O que eu mais quero é... Tomar aquela gelada, tá ligado? Depois... Receber aquele quente? Se é que você me entende? Nossa, me deu água na boca trevendo, velho. Nossa. Eu acho que hoje eu vou... Vou arrumar alguém, velho. Como se fosse assim, né? O Pica da Galáxia. Galanzão. Pra mim, é difícil, velho. Pra mim, é fácil, hein. Pô, confia. Agora, rapaziada. É... Confia em mim. É... Agora vai ter som, tá? Se essa música pegar copyright, mano. Lá embaixo diz que não tem. Eu vou sair na porrada com alguém e não é hoje, tá ligado? Tá bom. Eu vou até deixar um pouco alto, porque eu tô com saudade de ouvir música. Vamos ver se ele é bom de sincronizamento, hein, aquela. Nossa, o vídeo e a água acabou. A música começou bem, hein. Ué? Tem mais? Tem igual a final de essa música. Tem, não tem? Como que sabe? Vou pegar o nome dela no meio, por favor. Tá, peraí. Nossa, o cara é bom, hein. Vamos ser sinceros. É a mesma criança daquela música. Sim, pô. Pronto. É o chininho dele, chutei. Não, não, não. É aquela esteja... Tá eu todo o tempo. Ah, é? Isso daí é bom dele. Pum. Pô, eu vou falar. É legal. Mas não é legal lá, tá ligado? Não, demora pra caraca. Dá pra ver que é uns três dias. Mas pega. Ó, trava não. Ah, é um jogo bom, né? Ó, três dias depois. Vai, velho, velho. Ai. Nossa, olha o time. Opa. Caraca, depois de cinco dias. Aí, deve ser muito agonilante jogar igual ele. Ele deve jogar em outro país, mano. É aquele jogo aqui, velho. Maionese? Ah lá, GP. GP tem muito aqui no Brasil, pô. Deve ser aqui, tá ligado? Tem muita gente que usa esse nigga aqui no Brasil, mano. Acho que é aqui então, tá ligado? Será? É, deve ser. Ó, vídeozinho que tem elemento aqui, ó. Comparação, não sei o quê. Aquela coisa... Pera, deixa eu pegar aqui o último vídeo aqui. Kiss Me Love. Ele postou dia 4. Hoje dia 4. Então, que dia que ele postou? Dia 4. Hoje? Pô, o cara não estudou, velho. Bora. Ou você perguntou que dia, ele perguntou. Ué, que dia eu hoje? Postou. Kiss Me Love, o que é isso? Kiss Me Love é... Beijo Me... Tá ligado? Ou então, meio que beija enquanto você... Se ligou? Mais ou menos isso aí, velho. Cara falso, velho. Caraca, mas olha isso. Nossa, é muito agonizante ver esse delayzão, né? Nunca parei de jogar assim. Um, dois, três. Essa música eu gostei, tá? Vou até aumentar. Tá uma vontade de rebolar o bumbum, velho. Tô quase levantando a cadeira aqui. Agora que eu peguei a visão, é a música fake de outra música, né? É a cover, né? Que fala? Por isso que é boa, mano. E vai, e faz. Caraca, que música gostosa, viado. Oi, fala. Meu Deus, sai, sai, sai. Copyright. Pegar o nome da música? Peraí. É... Seal out. Seal out. Sell out, tá ligado? Pra quem ainda não entende português aí. Sell out. É seal ou si? Seal de... Comprar, tá ligado? Ah, é de venda. Vendido. Seal de compra e out de dentro, tá ligado? Vendido. Seal out. É... Comprar lá dentro. Tipo isso, Seal out. Deixa eu ver se essa mesmo. Ué, se não for, vai ser qual? Falei, é o mesmo criamento. É isso, galera. O bagulho é o seguinte. Eu não vou fazer interração porque eu tô querendo acabar de trabalhar já. Sabadão, né? Quero ir pra festinha já. Então é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu queria agradecer a todo mundo aí pelo entretenimento e... Distribuição de... Vai falando que eu vou pagando ali, por enquanto. Doações de sangue, tá ligado? Pessoas têm que receber sangue todos os dias. E vocês que doam sangue aí, mano. Continuem doando, entendeu? É um negócio que realmente faz diferença na humanidade brasileira. No meu eu não posso porque tem algumas substâncias nocivas que podem trazer alguns prejuízos à sociedade brasileira contemporânea, tá ligado? Mas eu queria agradecer a todo mundo aí pelo... Eu acho que tem algo tão ruim. Eu estou fazendo o que eu acho. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso... Tudo que me matou, me faz me sentir... Eu tô, eu posso, eu posso... Eu stress-me ter sido... Eu posso, eu posso, eu posso... Baby